10 minutos, olha tem movimentação lá na cidade da polícia, vamos pra lá ao vivo, a Mayara Decote tá acompanhando a operação que tem como alvo o laboratório acusado pelos investigadores de fraudar exames de sangue e consequentemente pacientes que foram transplantados contraíram o vírus HIV, é você Mayara? Marinho, mais um preso chegou aqui na cidade da polícia, ele foi identificado como Ivanildo Fernandes, ele seria técnico do laboratório, o PCS Saleme de Nova Iguaçu também era um dos alvos dos mandados de prisão expedidos hoje pela justiça e que estão sendo cumpridos pelos agentes da delegacia do consumidor então até o momento desses quatro mandados de prisão, pelo menos dois já foram cumpridos, um o Walter Vieira, sócio proprietário desse laboratório como a gente já mostrou ele chegando aqui mais cedo na cidade da polícia, tá aqui na sede da DECOM com advogados prestando depoimento o filho dele, Matheus Vieira, apenas conduzido até aqui também pra ser ouvido, permanece na delegacia e agora há pouco o segundo preso dessa operação chegou por aqui Ivanildo Fernandes, ele seria um dos responsáveis técnicos pelo laboratório, ali trabalharia diretamente com esses exames e com os laudos então também é alvo de mandado de prisão, a prisão foi cumprida e ele já está aqui também na sede da DECOM para prestar esclarecimentos a gente lembra que ainda tem 11 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos pela polícia, tanto em Nova Iguaçu quanto aqui no Rio todos em endereços ligados a esses donos do laboratório e a polícia também segue nessa investigação para identificar se outras pessoas também estão envolvidas nessa fraude porque o que a polícia já sabe é que esse laboratório falsificava o resultado dos exames, o que acabou conduzindo as equipes médicas ao erro e esses transplantados foram infectados com HIV, então mandados ainda sendo cumpridos nas ruas, dois presos até o momento aqui na delegacia Marinho Olha, Mayara, eu estou curioso para saber qual vai ser o conteúdo dos depoimentos dessas pessoas porque veja bem, a polícia diz que esse laboratório falsificava os exames, os exames de sangue e aí claro, infelizmente, esses pacientes transplantados contraíram o vírus da AIDS agora, veja só, a polícia diz que o laboratório falsificava eu quero saber então, por que será que falsificava? é algo que a investigação tem que responder para a gente, hein Mayara? Exatamente, Marinho, quando essa história surgiu, inicialmente também tinha a suspeita de que o laboratório sequer tinha os kits necessários para que esses exames fossem realizados que gerassem esses laudos apontando se existia o vírus ou não, né, nesses doadores de órgãos então, também é elemento dessa investigação descobrir se de fato o laboratório tinha os kits dos exames ou se não tinham os kits, os exames sequer eram feitos, Marinho Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí